Olá, turminha do nível 1. Hoje nós vamos realizar uma atividade diferente. Olha o ambiente que nós estamos. Nós estamos aonde as crianças se divertem, aonde tem muitas cores. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quatro cores. Primeiro, azul. Segundo, vermelho. A terceira, amarelo. E a quarta, o verde. A tia Rogéria colocou quatro folhas representando essas cores. Azul, vermelho, amarelo e verde. Aí, na casa de vocês, vocês vão fazer igual a tia Rosa está fazendo aqui. Se caso vocês não tiverem essas cores de papéis, peçam para o papai colocar um lápis de cor representando essa cor. E, em seguida, vocês irão colocar brinquedos e objetos que também são dessas cores. Agora é com você. A tia Rô vai fazer aqui e você vai fazer em casa. Vocês vão procurar na casa de vocês objetos ou brinquedos que são da cor azul. A tia Rô vai procurar aqui. A tia Rô vai procurar aqui. Será que na escola a gente tem algum objeto ou algum brinquedo azul? Sim, olha que legal. O cavalinho que a tia Rô trouxe é da cor azul. Aí você vai colocar pertinho da flor, da folha ou do lápis que você colocar aí na casinha de vocês. Hum, o que mais tem azul? Olha, o que é isso aqui? É uma peça de Lego, também da cor azul. Vamos colocar aqui. O que mais tem aqui na escola? Olha o tapete. O tapete que a tia Rô está usando é azul. Então, aqui, olha, ele já está embaixo da folha do papel da tia Rô, que é azul também. Olha, e esse aqui? O que a tia Rô tem aqui? Uma pasta, que também é azul. A gente vai colocar aqui em cima da folha ou do lado do lápis que vocês colocaram azul. Agora, que cor é essa aqui? Isso, vermelho. Agora, vocês vão procurar objetos na casa de vocês que são vermelhos ou os brinquedos. Combinado? Hum, deixa a tia Rô ver o que tem aqui de vermelho. Olha, o livrinho que a tia Maria contou para vocês. Um livro de história vermelho. Agora, vocês vão colocar em cima ou do lado do lápis de vocês. Olha, a tia Rô encontrou. Um coração vermelho. Vermelho, olha que bonito. Vamos colocar do lado também da folha. Hum, isso aqui. Isso aqui. Uma peça de Lego, também vermelho. Vamos colocar em cima da folha. E, por último, olha que delícia. Para a gente dormir, uma almofada, também vermelho. Olha que tanto. O azul e o vermelho nós já formamos. E agora? Que cor é essa aqui? Isso, amarelo. Hum, será que a gente tem coisa amarela na escola? Olha, tem uma parte do brinquedo que é amarelo. Só que a tia Rô não consegue colocar aqui. Ele é muito grande. Se na casinha de vocês também não conseguem colocar, só fala para o papai e para a mamãe a cor que é o objeto que a tia Rô depois vai ficar sabendo o que vocês vão contar para a gente. Combinado? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Vocês já adoram brincar com o cavalinho da escola. Que cor que ele é? Amarelo. Igual a cor da folha que a tia Rô colocou aqui. O que mais que a gente tem amarelo? Olha! O livrinho da historinha que a gente contou para vocês também, do bondoso. Amarelo igual a folha. E agora? Quem gosta de brincar com ele? Que cor é esse aqui? Amarelo. Também igual a folha amarela. E por último? É isso aqui. Quem gosta desse animal? A girafa. A girafa é amarela. Não é? Então, a gente vai colocar ela aqui junto com o nosso amiguinho camarim. Isso, olha que legal que ficou. Junto com a folha amarela. E por último, o verde. Será que a gente tem as coisas aqui na escola com a cor verde? Eu acho que sim. Olha! Ah, esse aqui nós também ouvimos na nossa historinha. O livro também verde. Vamos colocar aqui em cima da folha. A tia Rô conseguiu encontrar uma coisa, um objeto diferente. Eu acho que vocês têm aí no estojo. O que é isso aqui? Uma tesoura. Olha aqui. O cabo da tesoura é verde. Então, a gente vai colocar aqui do ladinho do livro. Em cima da folha verde. E esse aqui? É um verde claro. Uma pecinha de levo. Aí a gente também vai colocar em cima da folha verde. E por último, o que é isso aqui? O nosso cavalinho. E também é da cor verde. Então, nós colocamos uma sequência de objetos representados pela sua cor. Façam em casa com o papai e com a mamãe. Peçam para o papai registrar esse momento com uma foto. E enviar para as professoras. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho nível 1 e até a próxima aula. Tchau.